Sejam muito bem-vindos à nossa análise on-chain semanal, que nesta semana vai mostrar para vocês como montar um portfólio inteligente e vencedor durante o bull market e durante o bear market. E é lógico, aquela nossa análise on-chain. O que você tem que pensar para montar o seu portfólio? A primeira coisa é verificar o seu perfil. O seu perfil é arrojado? Creio que sim, se você não fosse arrojado, não estaria no mercado das criptomoedas. Em segundo, dividir o seu investimento entre alto, médio e baixo risco. Terceiro, você tem que sempre ter uma liquidez em Stenglecoin, o SDT, o SDC, para você aproveitar as oportunidades do mercado. Em quarto, reequilibrar o seu portfólio sempre em cima das porcentagens que você havia planejado inicialmente. E por fim, fazer sempre suas próprias pesquisas, não ficar confiando no que os outros falam. Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu imagino que seria um portfólio interessante para você estar no bear market e no bull market. Nós estamos agora no bull market. Então, como que você tem que planejar o seu portfólio de investimentos? Eu coloquei aqui uma porcentagem aproximada de como eu imagino que deve ser um portfólio campeão. Então, você pode seguir ou fazer aproximado isso, tá bem? Então, você tem que ter a maioria em Bitcoin. 70% do seu estoque pode variar em 80% ou no mínimo 60%, mas você tem que ter a maioria dos seus ativos em Bitcoin. Depois, você pensa o quê? 10% em infraestrutura. Quem são as infraestruturas? São as moedas que são de camada 1, como, por exemplo, Ethereum, Polkadot, Binance Coin, Avax. Todas essas que vocês estão acostumados, a Solana. Todas essas que vocês estão acostumados, vocês vão investir aí esses 10% nesse valor, tá bem? Depois, o que vocês vão fazer? Depois, vocês vão colocar 10% em liquidez. Sempre tem que ter à mão uma quantidade em USDT ou em USDC preparada para as oportunidades do mercado. Depois, você tem que fazer o quê? 6% eu tenho investido nas moedas que eu considero narrativas do mercado. Quais que são as grandes narrativas que nós estamos tendo agora, neste exato momento? Nós estamos tendo duas grandes narrativas. Nós estamos tendo a narrativa da RWA, que é Real World Assets, ou seja, ativos do mundo real. Então, a gente tem a Ondo, a Mantra, a Pendle aí, para vocês pensarem em quais vocês vão investir. Muitas outras, né? E outra narrativa é a inteligência artificial, que está muito forte. Então, tem a FET, a Render, a The Graph. Tem outras aí que vocês podem se aproveitar, tá bem? E, finalmente, não deveria falar isso, mas 4% você pode pensar o quê? Investir nas meme coins. As meme coins, elas ficaram muito famosas. Aí, a primeira foi a Dogecoin, mas não era tanto sucesso. Começou a fazer muito sucesso depois que o Elon Musk entrou no mercado e começou a falar muito das moedas memes. Então, aí você tem a Dogecoin com a Doge, né? Por exemplo, a Shiba Inu, agora as mais moderninhas aí, a PEP, a Bonk. Então, você pode pensar, sim, em arriscar muito, né? No capital mais arriscado, investir nessas cripto lixos aí, ou nessas meme coins, tá bem? Isso é durante o bull market, que é agora que nós vamos viver ele, tá certo? Até o ano que vem. O ano que vem, abril e novembro, imagina, com seus dois picos desse mercado. E depois a gente vai entrar no bear market. E no bear market você faz uma inversão aí, tá bem? No bear market você vai ter 70%, pode variar também, mais ou menos 10% aí, em liquidez. Ou seja, em USDT e USDC. E vai manter sempre uma posição de holder em Bitcoin. Porque o mercado pode ser muito traiçoeiro e não é bom você ficar zero, zerado em Bitcoin. Eu, pelo menos, nunca fico e não sugiro a nenhum de vocês. E o Calvin tá chegando, tá certo? Tá aí marcado para três dias e nove horas, caindo no dia 19 de abril desta semana. Ele é um marco sempre no nosso mercado, pessoal. Olha só como é simples você criar uma estratégia sabendo o que é bear market e bull market. Por exemplo, o Plan B, que é um dos grandes influencers no mundo Bitcoin, ele mostra os modelos dele. Veja aqui que tá nessas linhas pretas aqui. São justamente quando vai acontecer os Ravens, tá vendo? E o que ele fala? Se você comprar antes do Raven, que é essa linha vermelha, você pega os melhores preços. Os melhores preços, tá vendo? Aqui nessa região, os melhores preços para você entrar no mundo Bitcoin. E quando que você vende? Agora? Não, claro que não é agora. Nunca é em cima da rave também. Quando que você vende? Você vende depois. Você vende depois. É essa linha verde. Sempre quando você vende depois, você pega o melhor preço. Então, ele até sugere aqui de você vender 18 meses depois, né? Normalmente eu vejo dois picos, tá, pessoal? Um em 12 meses, outro em 18 meses após a Raven. E comprar seis meses antes, tá bem? Eu também coloquei o meu modelo aqui para vocês, ó. Então, o meu modelo tá aqui, publicado lá na CoinMonks, essa quinta onda do Bitcoin. E eu coloco para vocês justamente que agora não é o momento de vender. O momento ideal de vender vai ser em 2025. Eu sempre posto para vocês o volume do Bitcoin. Então, o volume do Bitcoin subiu aí, ó. 39% batendo 45 bilhões no dia de hoje. Então, ele também tá acompanhando um pouco a queda. Obviamente, é normal esse tipo de correção. Eu falei no vídeo passado que eu tava esperando o Bitcoin chegar na região de 62 mil. E, em segunda instância, na região de 55 mil dólares. Então, o pessoal fica comprando a narrativa. Ah, é a guerra, é a guerra. Pessoal, na boa, essa guerra tá acontecendo há 5 mil anos. Não sei, alguém pode me corrigir aí. Mas essa guerra desse pessoal ali na Terra Santa, no Oriente Médio, existe desde que o mundo é mundo. Um invade o outro, um toma o outro lugar do outro. Fica um período com um, um período com o outro. Então, isso daí não vai mudar muito, tá certo, pessoal? Mudaria mesmo, se isso fosse uma guerra mundial, se escalasse para uma guerra mundial. Então, a gente tem que ficar atento a isso, obviamente, tá bom? O que a gente pode dizer aqui é que os suportes e resistências estão sendo testados. Então, nesse exato momento, a gente tá tendo testado os 62 mil dólares. Eu, particularmente, ainda continuo reticente de que vai segurar nesse suporte. Falei isso no último vídeo. Então, eu imagino que ele vai testar a região dos 55 mil dólares. Então, são regiões de compra que você tem que ir parcialmente pensando. Comprar um pouco na região dos 62 mil dólares. Se cair para a região dos 55 mil dólares, faz um outro aporte. E assim você vai reequilibrando sempre a sua carteira, tá bem? O que eu posso ver aqui da saúde da rede é que o número de transações subiu. Então, a gente tem aí o único indicador que está subindo foi o número de transações, que estava em 402 mil. Subiu para 484 mil transações. Então, uma subida de 20%. Mas a gente não vê isso no número de endereços ativos, tá vendo? Não. O número de endereços ativos está em queda. Fechou agora em 835 mil endereços ativos. Uma queda de 10%. Tivemos o número de novos endereços aí. O pessoal novo da rede também caindo. Caiu para 380 mil carteiras. Nós temos uma pequena queda aí de 3%. E o hash rate, que é o que normalmente está mais correlacionado com o preço, ele manteve-se estável durante a semana na casa dos 624 hexahashes por segundo. Quando a gente olha aí a força vendedora e a força compradora, também está uma guerra também. Temos uma estabilidade aí durante essa semana que passou, na região do balanço das exchanges, na região de 1 milhão e 740 mil bitcoins. Nesse exato momento está 1 milhão e 741 mil bitcoins. Saiu 3 mil e 700 bitcoins das exchanges no dia de hoje. A mesma coisa a gente olha quando a gente vê os holdings que estão sendo feitos pelos ETFs. Então, quando a gente olha na semana passada, eles estavam na região de 1 milhão e 40. Nessa semana eles estão na região de 1 milhão e 50. Então, eles abocanharam mais 10 mil bitcoins aí. Ainda que ontem, no dia de ontem, eles tiveram uma pequena venda aí na região. 36 milhões de dólares, está bem? Para fechar, eu queria mostrar para vocês o indicador de morais, o múltiplo de morais. Ele está indicando compra para mim aqui, está em 0,87, está vendo? Ele normalmente, como ele funciona? Quando ele está entre 0,8 e 0,9, ele indica compras para mim, está vendo? Ele mostra que é um bom momento para compra, porque vai subir. E quando ele chega na região entre 1,1 e 1,2, quando ele toca essa região, ele mostra que o preço vai corrigir. Então, agora ele está mostrando uma boa região, pode ainda pegar um pouco mais abaixo ainda, com o distorzinho, dá para chegar até 0,8. E chegando em 0,8, aí ele mostra para mim a região dos 57 mil dólares. Não fique com medo, está bem? Esses movimentos de queda durante a Rave são normais, são correções normais. Na última Rave a gente teve uma correção de 15%, 16%. Nós estamos mais ou menos nessa região, 15%, 16%. Na outra, lá em 2016, nós tivemos uma queda de 30%. Essas quedas são importantes justamente para dar um chacoalho no mercado, tirar as mãos de alface do mercado, para só os holders ficarem e poderem se divertir no futuro. Espero que esses dentes ajudem vocês nos trades dessa semana. Espero que vocês tenham cabeça fria e aproveitem as oportunidades.